Paga as contas Aponte pra sua amiga que faz selagem no cabelo Tomei a tiragem, tamo junto Zona Clônico Essa música também foi feita Pra aquela sua amiga que tenta tomar o seu marido O seu bem Essa música é muito fácil, muito prática Mas uma composição nossa Que graças a Deus O meu Deus está em todos os paredões Mulher de amor, eu dou lá em casa No show da gangue Cia É palmas do Tiane Censinha, lá em Ismara Galera, antiga geração Deixa aí, deixa aí, deixa aí Amor, eu dou lá em casa Lembro, Emerson da Academia da Vila Toda rapaziada Amor, eu dou lá em casa E aí, Censinha No show da gangue Cia É palmas do Tiane É pal, é pal É palme do Tiane É pal, é palme do Tiane É palme da Sol Cia É palme, é palme É palme da Sol Cia É palme, é palme America O A Sim N E é pau, vai, vai, vai Vai, 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 vai E é pau, julho de diante Jogue, né, do 100%? Vai, vai Acorde tudo, né? Acorde tudo, né?